meninos e meninas tudo bem eu sou a Lulamper e hoje atendendo a pedidos como sempre né eu uso muito isso aqui nossa esse pote de margarina esse aqui é daquele de doce de leite olha que maravilha e aqui é que eu guardo minhas coisas né aqui eu guardo aquelas que eles pregadores coisinhos ó esses aqui deixa eu ver o que que tem aqui mostrar pra vocês como é bem útil olha essas coisinhas aqui de feltro isso aqui eu guardo N de coisa desde agulha de máquina então nós vamos fazer essa peça tá hoje olha aqui nós vamos fazer essa aqui olha que lindeza que ficou também quero pedir para vocês compartilhar meus vídeos gente me ajuda a chegar a 100 mil inscritos eu tô chegando a 91 mil preciso chegar a 100 mil me ajudem por favor quem não se inscreveu no meu canal se inscreva não custa nada é aqui embaixo tá tem é inscrever-se só é clicar e inscrever-se tá e não esqueça de ativar o sininho que tem muita gente pergunta lua não sei como é que eu me escrevo gente é muito simples só clicar aqui nesse esse botãozinho de inscrever-se e ativar o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo maravilhoso vocês vão ser avisados tá bom então me ajudem aí eu chegar a 100 mil será que eu mereço então se eu mereço vou me ajudando tá bom então vamos fazer mais essa peça tá acho eu falar para vocês não esqueçam de visitar meu site www.lulamper.com.br tá aqui na na tela e tá também na descrição do vídeo quem quiser entrar em contato comigo meu whatsapp também tá aqui na tela tá na descrição do vídeo tá bom um grande beijo para vocês e vamos lá começar a aula então nós vamos precisar desse pote ele é de 500 gramas tá para tirar aquela parte né que que fica o nome né da da fábrica né deixar branquinho assim vocês vão usar um bombril eu passo um bombril seco tá se tiver álcool coloca com álcool se não tiver pode passar um bombril seco ou botar um detergente alguma coisa mas dá para fazer fica bem assim branquinho ó aí vamos precisar tirar o molde tá eu fiz toda essa volta aqui e deixei um centímetro e meio de folga então vamos precisar de um tecido de 38 por 12 centímetros de largura pra parte de baixo que é esse acabamento aqui que eu gosto de colocar vocês vão precisar de um tecido de 13 por 11 centímetros olha essa parte de baixo eu vou falar para vocês o tamanho isso aqui dá para falar porque 9 por 6 centímetros e meio e só arredondei isso aqui é tranquilo tá para fazer essa parte aqui é onde vai as agulhas né os alfinetes vocês vão ter que tirar essa medida aqui de dentro de que forma não tem como dar tamanho porque não tem um tamanho assim exato tá eu faço assim coloco um papel qualquer papel tá e vou fazendo isso olha aí fica marcado olha fica assim aí eu recorto desse tamanho tá e tirei aqui as medidas fiz isso aqui tá é bem simples pra essa parte aqui onde nós vamos colocar essa almofadinha nós vamos precisar de um tecido de 21 por 16 centímetros vamos precisar com esse molde aqui cortar um tecido tá do mesmo tamanho tá que ele vai aqui assim pra quando por questão do acabamento olha que vai ficar assim o viés aqui eu tenho 41 centímetros eu tô utilizando esse viés de 3 centímetros e meio de largura quem não quiser usar o viés corta 41 centímetro 4 centímetros por 41 e dobra e deixa 1 centímetro aqui de largura tá de qualquer tecido eu fiz esse laço vocês podem ter a opção de colocar um fuchico ou outro qualquer coisa fica a gosto de vocês tá essa aqui tem 4 centímetros de largura essa fita de cetim e o laço tem 7 centímetros e meio tô usando aqui o aquele fino né a fita de cetim fina vamos precisar de cola qualquer cola que vocês tenham cola branca também desse aqui olha essa essa cola deixa eu ver o que mais vamos precisar de um pincel tá esse pincel aqui é largão mas vocês podem usar o mais fininho e também de um enchimento eu tô usando aqui a a fibra siliconizada tá vamos agora arredondar essas partes essa aqui é aquela parte de baixo pro acabamento de baixo que é esse acabamento aqui vamos só dobrar e arredondar essa parte aqui também é onde vai as agulhas com os alfinetes vamos também arredondar dobrar assim né em 4 uma, duas vezes e vamos arredondar vamos começar por aqui encapando toda essa parte primeiro vamos colocar cola nessa parte qualquer parte dessa aqui e vamos dobrar um centímetro e meio eu vou colocando pra ir mais rápido gente essa essa cola aqui com a pistola tá mas eu aconselho que vocês usem essa cola branca mesmo tá e vamos fazer isso olha o acabamento dela eu deixo sempre do lado tá eu vou colocar aqui do ladinho então eu vou começar por essa parte essa que não está dobrada por aqui ó eu vou fazer toda a volta vou colar em toda a volta tá e fazer o acabamento aqui vamos lá tchau tô tchau tchau ee tchau 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 Agora observe que isso aqui Fica folgadinho né Então vamos pegar Essas laterais Vamos fazer isso em todas as laterais Só pra deixar bem retinho aqui E vamos colocar Uma cola E virar A outra já vamos virar pro outro lado Agora vamos pra cá Vamos lá Vamos deixar assim Secando Agora vamos pegar Essa parte do acabamento Vamos pra sacola Esse papelão que eu tô usando É de caixa de pizza tá Pode usar qualquer Fica assim Agora vamos colocar aqui Vai ficar assim Agora Vamos Pra essa parte Pro acabamento da tampa ficar legal Nós vamos colocar O tecido do direito Virado pra baixo aqui E vamos colar Pra quando Tirar a tampa E olhar Olha o acabamento Como fica tá Então vamos fazer isso Então vamos fazer isso Agora vamos deixar isso aqui secando E vamos pra outra parte Essa é aquela parte da almofadinha Vou pegar Fazer tipo fuchico Em toda a volta Pronto Vai ficar assim Vai ficar assim Vamos pegar Essa parte Que nós vamos usar Aqui Olha Eu vou colocar Essa parte aqui pra cima Fazer isso aqui Pronto E vamos posicionar Essa manta Olha Vamos pegar Essa parte aqui Tá E vamos Colocar assim Aqui dentro Vamos vestir isso aqui Eu vou encher Mais um pouquinho Achei que ficou muito Fica assim Aí vamos só fazer um pontinho Pra prender né Pronto Ficou assim Agora vamos posicionar Nessa parte aqui Essa aqui Eu fiz bem fofinho Tá Essa aqui tá menos Essa azulzinha Eu vou fazer Dessa forma agora Vou colocar aqui A cola Essa cola em bastão Que é bem rápida Né gente Aí ela facilita Pra todo mundo Pronto Agora vamos fazer o acabamento Quando for fazer Esse acabamento Pra colocar A florzinha Sempre deixa Essa parte Dessa abinha Pro outro lado Tá Pra poder abrir A tampa Com facilidade Então nós vamos começar Fazendo esse acabamento Por aqui Aqui ó Vamos começar assim Toda volta Tá Pregando isso aqui Tá Começar por aqui E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou posicionar aqui o acabamento, fazer igual vir na outra. Gente, olha que coisa mais linda pra você ver, né? É um pote de margarina, que é pro lixo. Olha como ficou. Então, pedidos atendidos, tá? Ficou assim. Então, gente, aproveitem aí pra deixar seus comentários, tá? Tem mais pecinha dessa que eu vou fazer. Se vocês gostaram, deixe seus comentários aí, tá? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.